Minhas amigas e meus amigos, eu, diretor Elia Júnior, já vim alertando vocês sobre o cerco que está se fechando em torno das guardas, especialmente após a decisão recente da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, o tribunal que julga recursos especiais contra decisões de juízes de segunda instância, que já dizia que guarda não tem poder de polícia. Muitos me questionaram, dizendo que era um caso isolado, inclusive gente das próprias guardas envolvidos com política. E chegou a mencionar o voto vencido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância a quem uma pessoa pode recorrer no judiciário. Atitude lamentável para desinformar a corporação Azul Marinho. Agora, meus amigos, dia após dia, temos decisões judiciais que estão obrigando cada vez mais nossos guerreiros a cruzarem os braços em prejuízo de toda a população. E aqui posso citar pelo menos três casos, convidando vocês a compartilharem outros aqui comigo nos comentários, para que nossa luta possa ficar cada vez mais forte e conhecida. No último dia 7 de setembro, a guarda municipal de Caeiras prendeu em flagrante um traficante que estava em posse de drogas. Em audiência de custódia, o criminoso permaneceu algemado, porque, de acordo com o juiz, estava visivelmente alterado, representando uma ameaça a todos que estavam no fórum. E, pasmem, mesmo assim, esse juiz relaxou a prisão em flagrante, considerando-a ilegal, porque, segundo ele, os guardas fizeram muito mais do que a prisão em flagrante. Eles estariam cumprindo o papel da polícia, que, segundo o magistrado, não os lhe compete. Veja um absurdo. Trata-se de auto de prisão em flagrante efetuada por guardas municipais da cidade de Caeiras. O parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal dispõe que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Muito que bem! Pode prender em flagrante, em rondas normais, se presenciar algum crime, como qualquer do povo, mas não é possível que se lhe admita, no papel da segurança pública, faça às vezes de polícia militar ou mesmo investigativa. Há uma deturpação de seu papel que vem sendo aceita com argumentos como de fiscalização de locais conhecido por tráfico de drogas, ou mesmo patrulhamento de rotina, o que, com o devido respeito, é impróprio. Pelo que se verifica do teor da descrição do flagrante levado a efeito nestes autos, estava a guarda municipal em tal situação que não lhe é permitida, fazendo às vezes de polícia em poder relativo a tanto de que não dispõe. Por isso, considero ilegal a prisão em flagrante, razão pela qual a relaxo. Pior, esse juiz ainda mandou instaurar inquérito policial e oficiar a congedoria da guarda municipal de Caeiras para que se investigue condutas como abuso de poder e usurpação de função por parte dos guardas envolvidos. Ou seja, meus amigos, para esse juiz, guarda não é polícia, assim como para a sexta turma do STJ, guarda não é polícia, como para o STF, guarda não é polícia. Na semana anterior a esse incidente em Caeiras, a guarda municipal de Cajamar também já tinha tomado uma outra invertida no mesmo sentido. Avistaram o indivíduo em atitude suspeita com uma sacola plástica e correram atrás dele. Apreenderam a droga, mas o bandido acabou sendo solto sobre o argumento que as guardas não podem revistar pessoas. Nesse caso, o juiz copiou e colou vários trechos da decisão da sexta turma do STJ. A mesma turma que disse que policial militar só pode fazer abordagem com base em fundada suspeita. Assista um vídeo que gravei sobre esse tema aqui no meu canal. Essa decisão acaba de uma vez por todas com qualquer poder de polícia que tenha sido dado às guardas. Já está produzindo jurisprudência, ou seja, já está sendo aplicada por vários outros juízes que contraria, como eu disse, todos aqueles que vêm desinformando as guardas. Dizendo que isso não se passava de uma situação isolada. Vejam com seus próprios olhos. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos, cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais e, por isso, interpretadas restritivamente, nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Quem sai perdendo é a população, pois esse traficante saiu da audiência com alvará de soltura. Quantos traficantes presos em flagrante têm tido a prisão relaxada ou têm sido até mesmo absolvidos após longo processo porque todo o sistema jurídico está contra as guardas. E por que isso agora, se nossos guardas sempre prenderam criminosos em flagrante e nas mesmas circunstâncias? A quem interessa perseguir as guardas em prejuízo de todos nós? Muitas cidades têm poucos PMs e dependem das guardas para garantir a sua segurança. O que farão se as guardas não puderem mais atuar no combate ao crime? Veja um absurdo. As guardas têm uma atividade semelhante à da polícia. Usa armas, tem uniforme, anda de viatura, porta algema e não pode revistar um criminoso suspeito de tráfico. De acordo com essa série de decisões, um guarda terá que chamar a polícia militar para efetuar uma abordagem. Agora imaginem vocês. Muitos municípios não têm nem unidades da polícia militar. Terão que esperar durante horas, se tiver viaturas disponíveis, a PM vir de municípios vizinhos e até ela chegar, o criminoso já foi embora. Imaginem vocês. Uma guarda fazendo a ronda em uma escola municipal recebe a denúncia de um aluno sobre o indivíduo encostado no muro oferecendo drogas para as crianças, o qual esconde os entorpecentes ao avistar os guardas. De acordo com essas decisões absurdas, os guardas terão que chamar a polícia militar para efetuar a abordagem. Perdendo a oportunidade de prender aquele bandido que com certeza irá fugir. E fugindo também não poderá ser perseguido pelos guardas. Mesmo que o artigo 33 da lei de drogas diga o seguinte. Vender, comprar, guardar, oferecer, entregar para consumo, mesmo que de graça, entre outras condutas. Pena de 5 a 15 anos de reclusão, normalmente em regime fechado, preso. Ou seja, esse criminoso já estava no flagrante. Outra situação corriqueira. Um indivíduo nervoso em um hospital municipal, ameaçando funcionários, médicos e enfermeiros. No meio da confusão, ele diz que está armado e com volume na cintura. E como é um hospital municipal, os guardas serão acionados e não poderão fazer a abordagem e muito menos a busca pessoal para desarmá-lo. Eles terão que ligar 190 e chamar a polícia militar. Será que a PM chegará a tempo de evitar uma tragédia? Se isso não acontecer, muitas pessoas inocentes irão pagar o preço com a própria vida. Eu poderia citar dezenas de exemplos do quanto é importante o trabalho das guardas para a população. Mas todos vocês sabem. Se a guarda não puder fazer uma abordagem, automaticamente a criminalidade vai aumentar, como já está aumentando. Sabemos também que os policiais militares não farão nada mais do que a sua simples obrigação em virtude das câmeras corporais e das três câmeras que já estão sendo instaladas em cada viatura. Já que estão inibindo e muito o seu trabalho. Pois ninguém quer gastar uma fortuna com advogados para não ir para a cadeia. Outro alarmante ataque às guardas é que a Romu de Sorocaba foi recentemente retirada das ruas por um juiz que determinou a suspensão das atividades da corporação, sob alegações de que estavam se cedendo no combate ao tráfico. Esse processo corre em segredo de justiça. Reparem, tudo para acabar de vez com as guardas. Nossos guerreiros estão tendo que cruzar os braços contra a própria vontade. Por isso, expliquei nesse vídeo que recomendo fortemente que vocês, guardas e população, assistam e divulguem. E repito, temos que incluir as guardas no capítulo do artigo 144 da Constituição Federal, para que adquiram o status de polícia municipal. Essa é minha principal bandeira e um dos motivos pelos quais sou candidato a deputado federal. Inclusive atendendo a pedidos de muitos amigos guardas que querem me ver lutando por melhores condições de trabalho para as nossas forças de segurança. Lutar por um tema que entendo e vivencio metade da minha vida. Conto com a confiança dos guardas para defender as guardas, com conhecimento de causa, sem falar besteira, sem dar tiro para tudo que é lado, só pangarear votos. Ou você defende a bandeira da segurança, que já é muita coisa, ou você será apenas mais um político que promete e não cumpre. Coisa que a gente já está cansado de ver. Lutarei por vocês, meus irmãos, não apenas impulsionando a PEC 275 e, se der tempo, votando favoravelmente aos guardas na PEC 32. Também irei lutar pela reforma do Estatuto das Guardas, a fim de que não apenas na Constituição, mas também nas leis ordinárias federais, para que as guardas deixem de ser. No papel, força auxiliar e adquiram o status de polícia municipal. Por isso, meus amigos, no dia 2 de outubro, votem para deputado federal, diretor Elia Júnior 7090. Pela dignidade das guardas e por mais segurança para toda a nossa população. Estamos e permaneceremos juntos sempre. E aí 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 E aí